Uma carta que eu guardo onde te escrevi Que te sonho e que te quero tanto Que esse rato está o meu coração Datiendo por ti Datiendo por ti Como ficou a minha casa Aqui na nossa série Vamos que vamos Então galera Está aqui na minha casa Primeiramente eu vou pedir desculpa para vocês Porque eu não postei nem sexta-feira Na segunda a pouco eu viajei Certo? Então Não deu hora para ver vídeos Mas agora eu já estou de volta E vamos que vamos Está mostrando Como ficou a minha casa aqui Certo? Olha só Essa aqui ficou por fora Olha só como ficou Coloquei os matinhos aqui Para ficar meio Com plantas e essas coisas Esse aqui é o andar de cima Aqui eu coloquei um stand Para colocar armaduras Quest tables Aqui uma escada descendo E aqui ficou um Um grande interpósito Mais ou menos assim De baús Onde eu dividi aqui blocos Que está aí a Mendy galera Fala aí Mendy Olá E aqui está Meio que fornárias e tal E aqui minha cama E duas camas aqui Para ficar bem legal também Então galera Eu queria também estar agradecendo Eu também estou agradecendo Eu também estou agradecendo Eu também estou agradecendo Por ter me ajudado Por ter essa casa aqui Então Minha casa Minha vila Eu acredito que vai ficar No pântano Certo? Então Assim que Reconstruir minha casa Eu vou estar gravando para vocês Então velho É isso mano Espero que vocês tenham gostado Deixe o like Se inscreva no canal Passa no canal Meus parceiros aí Que eu vou estar destinado Tchau 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 Tchau